Canhão, na sua opinião, o que mais produz desânimo de fé nas pessoas nos tempos de hoje? Desânimo? O que mais produz desânimo de fé nas pessoas nos tempos de hoje? Eu creio que há muitas coisas que produzem esse desânimo, mas indubitavelmente a mais devastadora de todas é a religião. Não tem nada que trabalhe mais contra a fé no mundo do que a religião. Entre as religiões, as piores, no que diz respeito a criar esse escândalo desanimado, essa desmobilização, esse cinismo em relação à fé, as piores são, na minha maneira de ver, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, olhando os significados contemporâneos. Por que eu botei o cristianismo em primeiro lugar? Porque o islamismo é tão grotesco, é tão patético, que no ambiente muçulmano, ele não produz desânimo de fé, porque a fé que o islã prega é essa que os radicais encarnam. De modo que o choque é para o resto da sociedade humana secularizada, que assiste aquilo ali como algo grotesco, pior do que invasões bárbaras. Mas isso acontece, na nossa interpretação, porque dentro do ambiente muçulmano, não existe todo esse choque de fé, eles estão em guerra uns com os outros, e acham que faz parte da crença pessoal deles enfrentarem o inimigo. Por isso é que eu pus o cristianismo em primeiro lugar, porque o cristianismo está há mais tempo, teve muito mais influência histórica durante esse tempo, ou seja, o cristianismo existe há 1700 anos, o cristianismo não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho, é uma construção romana constantina. 1700 anos, 1700 anos de poder, poder inclusive sobre os muçulmanos a maior parte do tempo. De modo que, e um poder em nome, não de um Deus como Alá, mas em nome de um Deus que se identificava supostamente com Jesus. Ou seja, um Deus que era amor, um Deus que seria graça, compaixão, misericórdia, bondade, enquanto a fogueira era acesa, enquanto as torturas eram praticadas, enquanto todo tipo de expressão sexual era satanizada, enquanto a sexualidade humana era endiabrada, enquanto a hipocrisia entre os discursos era mais gritante do que no islamismo jamais conseguirá ser, porque a melhor versão islâmica é dura, de modo que, não é como no cristianismo, onde a melhor versão é melosa, e a prática é diametralmente oposta, portanto, grotescamente muito mais perversa e escandalizante. Por isso, a meu ver, o cristianismo vem na frente nesse processo de gerar esse desânimo na fé que podia ser fé. E o judaísmo parou de ter essa influência global do ponto de vista da fé há muito tempo. A presença do judaísmo tem muito mais a ver com as nossas interpretações políticas sobre Israel do que com relação ao poder judaico de influenciar a fé no mundo. Mas são essas três religiões do livro as que mais trabalham contra a fé pura do coração humano, muito mais do que o budismo. Você não vê ninguém dizendo assim, estamos deixando a fé no Tibete, gente no Tibete abandonando a fé, entrando em processos de total indiferença. Não, eles não estão vivendo isso, até porque as promessas não são elevadas. Quanto mais elevada é a promessa da religião, mais desgraçada é a frustração que ele cria. Por isso o cristianismo não tem rival no escândalo que produz, porque ele promete glórias e glórias e glórias e pratica bostas e bostas e bostas. Aí quem quer que vá acordando no meio disso vai entrando num pânico horroroso. Aí começam as demais coisas na história. Por exemplo, como no cristianismo a grande promessa é promessa de proteção, de salvação, de prosperidade, de uma relação narcisística com Deus, ou seja, Deus gosta de mim, do meu vizinho nem tanto. Então, infla-se, pichuleca-se, o crente ele vira um boneco de vento de nada, tão grande, lula-se, a alma do cárcio tão infladamente, que quando tudo começa a dar errado, porque não tem como dar certo, não tem a ver com a realidade, as coisas boas acontecem também para a gente muito ruim, assim como coisas muito ruins acontecem também para a gente muito boa. O que a gente considera bom ou mal, não escolhe CEPs para se manifestar. Aí o cara fica com aquela ideia cristã de que eu sou de Deus, estou protegido, tenho uma redoma, a liga da justiça trabalha em meu favor. Aí o pau canta e ele vai vendo que não é nada disso, ele começa a dizer onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus. Não funciona, né? Ele olha para a manifestação do cristianismo e só vê mentira. Depois de um tempo ele não tem mais por que pensar que Deus é. E vai caindo em profundo desânimo, escândalo e cinismo. Então é esse padrão elevado que não corresponde à realidade, é essa opressão meticulosa se metendo em todos os âmbitos da vida, e é a contradição entre o Deus divulgado como amor na propaganda do João Santana do cristianismo, olha como Deus é amor, e a prática miserável de um opressor perverso. com toda sorte de hipocrisia sendo manifesta pelos gestores da divindade na Terra, aí o nível de indiferença, de sarcasmo, de desesperança é enorme. E além do que tem toda essa construção doutrinária de loucos, insana. Um cara que pensa, que junta duas, olha para esses pacotões doutrinários e diz, meu Deus, como é que esses caras abraçam isso? Aí no meio disso, uma das coisas que se torna um dos primeiros sinais dessa descrença, é a total perda de fé na perspectiva de que Jesus, o Cristo, voltará a este planeta. Isso está praticamente morto entre nós, vocês já notaram? Já, já. E como? Num ambiente neopentecostal, ninguém espera a volta de Jesus, num ambiente pentecostal, ninguém quer, senão vai arrebentar todo o negócio. É prejuízo, pessoal. É prejuízo. Num ambiente histórico, preliteriano, batista, metodista, luterano, esse é um negócio que se transformou em subjetividade. Eu tenho alguns amigos do passado, que eram pessoas cheias de piedade, que se você perguntar a eles hoje sobre a volta de Jesus, eles dizem, não, Jesus já voltou. Ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então o máximo que você pode ter de volta de Jesus nesse ambiente é, se você morrer, você vai encontrar com ele. Mas a certeza dada por Jesus, de que ele viria, ele repetiu isso tantas vezes. Todo olho verá. Todo olho verá. Então se verá o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Repetido diversas vezes. Muitas, muitas, não são poucas. Ou no início de Atos dos Apóstolos, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez do modo como o vício subir. Isso tudo virou poesia escatológica, no máximo. E aí, Caio, negar o Messias depois dele ter vindo, é pior, né? Muito pior. O pessoal fica perguntando aqui por que os judeus não chegaram. Outro dia eu fiquei até irritado aqui. Eu falei, cara, você tem tudo e não queria até hoje. Não queria até hoje. O Jesus viu a face dele. É, e não crê. O Cristo ressuscitado não diz nada a você. Então os judeus vão se levantar no juízo e vão julgar os cristãos. Porque a incredulidade deles era de quem estava cara a cara olhando sem entender. A de vocês é de quem já vive a posteriori, dizendo que sabemos quem ele é e que ressuscitou. Mas igualmente e piormente, não crê mesmo. E aí? O Caio, qual é a maneira de interpretar, tendo Jesus Cristo como chave hermenêutica, o trecho do Novo Testamento que diz que toda autoridade é constituída por Deus? Entra no curso Jesus, a chave hermenêutica. Todo mundo que está lá me manda texto, a gente interpreta junto. Vai lá e faça isso. É para isso que existe esse curso. Tá legal? Não vou te dar essa carona aqui. Não seria honesto com muitos que estão estudando comigo justamente fazendo isso. Tá bom? Beijo. Entra lá, rapaz. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.